e aí galera a gente tem um vídeo novo na área na verdade eu vou fazer uma playlist nova nessa playlist eu pretendo apresentar para vocês o que muita gente vem pedindo né que é como utilizar o Quasa ou o Vue.js com api rest e consumir com axis para fazer a listagem salvar dados editar dados e deletar dados então a gente vai fazer isso de uma maneira muito simples já que é focada no front-end então a gente vai utilizar esse carinha aqui que é o json server basicamente ele é um arquivo json certo na verdade ele é um pacote npm onde a gente vai instalar globalmente mas ele utiliza um arquivo json e esse arquivo json serve como se fosse a nossa api né simula ali a nossa api e a gente pode salvar dados editar listar e deletar então ele vai liberar aqui ó todas as rotas para gente dessa forma aqui é e o que que a gente tem que fazer a gente instala ele de forma global eu vou abrir aqui o meu powershell que é o que eu tô utilizando no windows joga comando solicitar que instale vamos aguardar a instalação ok com isso a gente vai fazer o seguinte eu vou aqui no meus na minha pasta de repositórios que eu sempre salvo tudo aqui e aí eu vou criar uma nova pastinha nessa pasta eu vou chamar de api crud view3 beleza com isso eu vou abrir aqui ó repositories é api crud view3 e abri no meu visual code pra gente fazer uma a estrutura dela se a gente seguir a documentação aqui ó ele diz pra gente criar um arquivo chamado db.json certo então a gente vem aqui db.json pronto a gente vai pegar esse conteúdo inicial que ele demonstra aqui ó que na não tem nada mais é do que um objeto a gente vai jogar aqui dentro porém é como eu não vou querer esses outros dois aqui eu vou fazer somente com um por enquanto a gente testar bom então eu vou deixar assim pode ser post vai ser artigos né serão os nossos artigos ali então vou deixar aqui o nosso post vai ter o ID vai ter o título vai ter o autor vamos colocar aqui ó Patrick Monteiro curso Quasar Crude e vai ter o conteúdo também aqui o conteúdo eu vou chamar de com aspas aqui ó content e aqui o nosso conteúdo eu acho que isso já é o bastante pra gente tá fazendo aí essa brincadeira esse teste e aí eu vou colocar aqui aqui este é um artigo artigo sobre view3 Quasa e api rest pronto simulando como se fosse nosso texto legal feito isso tem mais um comando que a gente vai usar agora que é o json server menos menos watch db.json certo então aqui dentro da nossa pasta eu vou dar esse comando e aí ele habilita a nossa api se a gente observar ele diz ó que a gente só tem esse endpoint aqui que seria o nosso post então se a gente tiver que fizer jogar no navegador ele vai me mostrar um array ó tanto que ele começa com um cochete aqui e aí se eu fizer barra um ele me traz somente um como se eu tivesse pesquisando por ID então basicamente é isso que a gente vai estar utilizando na parte da API e agora a gente vai criar o nosso projeto base para esse novo curso eu posso abrir outro PowerShell aqui ó entrar lá entrar lá no meu repositor e aí eu vou colocar aqui Quasar é tá certo Quasar Create não é isso deixa eu ver o nome que a gente vai colocar aqui Quasar Crude Quasar Crude Quasar Crude acho que somente isso tá bom Ah mudou o comando então e Arne Create Quasar aí ele vai me perguntar as coisas aqui agora e agora tá aqui deixa eu ver o que ele falou e vamos olhar aqui na documentação porque de cabeça eu nunca sei então a quase sei lá convite na verdade de Get Start aqui Quasar Clive Quasar Crude Quasar Crude Vamos ver a gente tem que ter o Quasar instalado globalmente e a gente dá um Yarn Create Quasar mesmo vamos ver se tá tudo atualizado aqui tá opa no outro terminal aqui vou instalar aqui o lettest pra tá tudo atualizado ok e aí a gente dá um Yarn Create Quasar e aí a gente dá um Yarn Create Quasar é somente isso ó Yarn Create Quasar ok vamos lá ver agora ah pra ter conhecido vamos ver aqui qual é o problema a gente quase a menos ver vamos dar uma olhada aqui um ponto trinta e dois vamos olhar se a gente pode ver aqui deixa eu ver se o que tinha também aqui ó esse tipo de bug é normal acontecer né aí a gente vai ver aqui ó esse tipo de bug é normal acontecer né e aí a gente vai ver aqui ó vamos ver como é que tá aqui a versão do Quasar Slayer 1.3.2 vamos tentar com npm pode ser que com Yarn é meu computador não esteja conseguindo resolver então então a gente vai fazer o teste com o npm aqui ó init Quasar ok com Javascript convite o nome do nosso pacote ali Quasar Crude não tem problema o nome dele então seria Quasar Crude aqui viu 3 acho que só isso na verdade o if viu 3 descrição pode ser Quasar Crude pode ser Quasar Crude auto eu mesmo noni daqui o que que a gente vai tá precisando do ESLint deixa eu levantar aqui porque como tá meio grande esse daqui ele não tá mostrando todas as opções agora sim daqui a gente usa o ESLint não vou tá utilizando gerenciador de estado vou usar o Axios e não preciso do VIE18N normalmente eu uso o standard opa deixa eu ver se eu usei o standard ok standard e tudo bem vou ter que utilizar o npm já que o Yarn não tá funcionando muito bem aqui no meu Windows eu não sei exatamente porque talvez seja a configuração de variável ambiente aguardar ele fazer a instalação Enquanto isso não se esqueçam de se inscrever no canal beleza para acompanhar os vídeos a gente já tem o vídeo lá de Quasar Convil 3 e Supabase que já tem mais de 30 vídeos então esse aqui eu espero que não sejam tantos sejam menos para ser mais direto ao ponto mas porque o Supabase tinha muita informação ali para a gente estudar ok tá finalizando a instalação das dependências a gente entra lá no nosso Quasar Crude e a gente dá um Quasar Dev instantâneo usando o VIT ele tá usando a porta 9000 aqui isso a gente pode alterar depois e aí já tem o nosso projetinho base no próximo vídeo a gente vai começar a fazer as configurações necessárias para consumir a nossa API de posts beleza? então continue acompanhando aí e no próximo vídeo a gente se vê e aí e aí e aí